Mais um dia de muita chuva aqui na cidade de Jatai e chuva que causou estragos. Tivemos carros ilhados, lojas alagadas e até uma casa foi danificada por conta da chuva. Mas pra gente falar melhor sobre esse assunto, eu tô aqui no batalhão do Corpo de Bombeiros pra conversar com o Tenente Edson, que está à frente das ocorrências aqui na cidade. Boa noite, Tenente Edson. Obrigado pela participação. Comenta pra gente as ocorrências que vocês receberam nesses últimos minutos aqui na cidade de Jatai. Bom, por volta das 17 horas iniciou essa chuva mais acentuada aqui na nossa cidade e diversas ocorrências foram deflagradas aqui por nós. A gente trabalhou em ocorrências de alagamentos, ocorrência de veículos que por conta da enxurrada muito forte acabou derrapando e deslizando ali na via. Teve ocorrência de queda de muro, portões, o portão que caiu, ocorrência de queda de poste, queda de árvores. Então foram diversas ocorrências, diversas naturezas que as nossas equipes trabalharam nessas últimas duas horas aí. Dá pra ver, né Silvia, que foi uma chuva que causou bastante transtornos à população jataiense. Temos esse vídeo que é de uma loja aqui da cidade que ficou alagada e os funcionários tiveram que tirar água também. Teve uma casa que o muro foi derrubado e o portão dessa casa quase que acertou o carro que estava na frente, Silvia. E o carro era uma Mercedes. O tenente, ele tem também as dicas pro pessoal que fica alheados em carros. Porque aqui em Jataí teve pessoas que ficaram presos na água e não tinham o que fazer. Então o tenente vai passar as dicas de como que essas pessoas devem agir. Bom, primeiro as pessoas, elas devem evitar o tráfico quando tiver com a chuva muito acentuada, como que aconteceu agora. A enxurrada, ela é muito rápida. Então se a pessoa não se encorajar, né, a gente tem que avisar isso, as pessoas não se encorajarem a atravessar enxurradas, especialmente próximas a pontes ou qualquer outro tipo de situação dessa natureza. Se caso a chuva, essa correnteza, essa enxurrada acometer você naquela situação ali de desespero, procure imediatamente, entre em contato imediatamente com o Corpo de Bombeiros. A gente vai mandar uma guarnição rapidamente ao local, tente se posicionar num local mais seguro, não tente sair às pressas do veículo, porque você pode cair numa enxurrada e também ser arrastado por essa enxurrada. Entre em contato, a gente vai passar as orientações de acordo com cada situação. Lembrando também da questão da parte elétrica, né, muitos postos caídos, fios soltos, que podem também trazer grandes riscos às pessoas. Obrigado, Tenente Edson, pelas informações. Está aí, então, se vê mais um dia de grande chuva aqui na cidade, já está aí. Eu volto com você no estúdio.